8 de Março, Dia Internacional da Mulher E trago essa homenagem a todas vocês Em forma de poema musicado Mulher que dá a vida Que está sempre presente Neste dia é lembrada Mas todos os dias são teus Mulher serena e bela Mulher, tu és pura poesia Mulher, mulher serena e bela Mulher, tu és pura poesia Mulher, mulher que dá a vida Que está sempre presente Neste dia é lembrada Mas todos os dias são teus Mulher serena e bela Mulher, tu és pura poesia Mulher, mulher serena e bela Mulher, tu és pura poesia Mulher Feliz Dia Internacional das Mulheres Mulher, tu és pura poesia